. 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 Vou matar esse maconheiro O Jardim me presta doce Pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro O Jardim me presta doce Pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro O Jardim me presta doce O Jardim me presta doce O Jardim me presta doce Filha da puta, me deixou até Veio pra cabumar e pra comer outra mulher Me salvou em casa, me deixou sem dinheiro Hoje me presto a doze, vou matar esse maconheiro Hoje me presto a doze, pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro Hoje me presto a doze, pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro Hoje me presto a doze Hoje me presto a doze Hoje me presto a doze Aqui é o Geneerman Daí ele desviou e todo mundo desviou, só se desviando a gente vai fazer um monte de água e aí pegou na sessão e aí 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 e aí